Por que que não me deixam em paz? Eu quero ser médica. Essa é a razão que quando chega a altura dos exames, você adormece. Então é por vossa causa que eu durmo nos dias de exame. Revê a tua posição e veja o que é que deve fazer para não acontecer isso. Agarra uma calma, sobrinha. Eu não quero saber de vocês. A excelência, o Rubi está a falar. O dia poderosíssimo foi pescado. Sim! Oitocentos metros olímpicos por uma... Que-rua-na. Bomba, bomba, bomba! Estás a mexer com o meu nome, com a minha reputação e acima de tudo, com o meu negócio. Eu não admito isso. A minha mãe precisa de mim e eu preciso ir para casa. Estás a lutar! Estás a morte! Fica! Aflíso da pãs! Fica! Fica! Que deixa eu sair! Fica! Eu quero saber quem foi contar a Rubi sobre a fuga da Filomena da cama do Mr. Deputado. É, como é que vão me saber? Por que não perguntas a tua amiga Ruby? Tu não provoques, Jessie. Isto é sério. E quem fez vai ter que pagar. Eu agora é que tenho que resolver as vossas porcarias, não é? Filomena, o que é que fazes aqui sozinho? O que aconteceu? Por que é que estejas aqui? Como se não soubesse? De certeza a casa fica a trancor. Já me conheces. Estamos entendidos? Estamos entendidos ou não? Sequeza, calma. Se nem sequeza, na meia sequeza. É a última vez que eu te aviso. Eu não quero voltar a esta possílga da tua casa. Ouviste bem? Ouviste? Eu vou sair daqui. Estou a ouvir bem? Estou a ouvir. Eu vou sair daqui. O Pink vai me chutar. Vai! Relaxa. Relaxa, boss. Já não posso me preocupar em ser denunciado? Nada, boss. Relaxa lá, meu. Tu és maior, Spink. Sou farta me resolver aquele pordoso. e você vai dar uma vergonha com outra. Não pode ouvir. E é isso? Não pode ouvir? Não pode ouvir nada. Oi, não pode ouvir. Olha a pergunta. Olha, beleza. O que é que ele é para ser? Este é o meu namorado. Mas, Dixon, oi, oi, filha, filha, oi, oi, tens que aprender a ouvir. Aqui não é o Chiqueiro de onde está, Jaffi, tá bem? Este que tu dizes que é o teu namorado, tens que ver isto, filha? Ele é meu noivo, ele não casar dentro de dois meses. Mas como assim, Dixon, como? Como assim? Dixon, tens 30 segundos para tirar esta jovenzinha. Tchau, tchau.